Ô mano, é o seguinte, às vezes a batalha fica muito interessante, muito disputada, isso que é melhor quando tem dois MCs de alto nível E hoje a gente separou uma seleção das melhores batalhas que tiveram ataque e respostas boas Isso daí é quando a batalha realmente é boa Você gosta dos nossos vídeos, velho? Gosta mesmo? Dá um like aqui pra nós, pra provar isso aí Que isso ajuda muita gente a bater a nossa meta de um milhão, graças a você, porque se não é você, a gente não é nada aqui, certo? Então muito obrigado aí, se você quiser receber um salve também, deixa o seu nome aqui no comentário aqui, ó E a gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo, certo? Se liga meu bem, porque você é criança do tamanho da metade da sua mãe Então se liga, não mano, na moral é um perigo, fernando a badica de castigo Aí realmente não tem o tamanho aqui, isso é um idém, essencial é o talento e isso você não tem Aí, mas sabe que o moleque mata bem, por isso que hoje você perdeu, virou refém Tamanho e ideia, deixa pra depois, então cê tá perdido, cê não tem nenhum dos dois Você não tem eficácia aos que tem, sabe que aqui MC Johnny quer o trem Aí na moral eu tenho argumento, pequeno não tem talento, porque eu tenho de dente, eu tenho de talento Ô, 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 ô Quem falou que você é rapa mesmo que é apelido ou vendo? É criança aqui no sapatinho, coloca o segundo que achei a valentinho. Vamos, 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 vamos. A minha valentinho sustenta o mangue-mangue, esse é o meu pai, ele cheia a fonte de sangue. A minha valentinho é do mesmo igual a bola nessa minha panela. E essa o raiz, sou da geração do que ela. Ela é diferente, ela tá ficando, sua mãe é mais diferente. Eu aqui na moral, eu mato a Xuxa, Meneghel e o cover do pica-pau. Aê, sinceramente, desaponta, vermelho, irmão, vai ficar só a sua conta. Sabe que eu chego na base, eu vou esculachar o Mikezinho. Irmão, eu rimo do começo ao fim. Cê tá ligado, meu mano, por isso que cê tá ligado que eu bolo um fininho. Então decora mais uns 10 anos, cê tenta ganhar de mim. Eu sou o pica-pau, então toma resposta. Pica e pau, as duas coisas que cê gosta. Tá ligado? Então joga no meu peito. E você só fala, mas eu faço. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Oi, irmão. Tô rimando no sapatinho. Cê acha que eu vou decorar pro cover do Leozinho? Aê! Não emenda. Ô, craque, sai daqui, o seu lugar é na fazenda. Fora de cover do Leozinho, cala a boca. Yeah, 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 yeah. Fora, fã, 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 fã. Yeah, 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 yeah. Ah, yeah, ah. Você fala de cover do Leozinho, tá ligado, cê só cai na sua boca. Sabe que agora eu vou mandando a rima, meu mano, cê sabe que cê tá de seta. Quem que você quer falar de mim? Mikezinho, você não é homem. Cê só é famoso porque cê tem um grito de guerra com o meu nome. Fora, fã, 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 fã. Tá rimando todo errado, tinha mais dois versos e esqueceu, não sabe quanto tá retardado O bagulho é doido, sabe que eu te amasso, vem que eu vou acabar contigo, ô cabaço Eu que não contei, você não entendeu legal, é porque era quatro versos, o ensino é fundamental Cê tá entendendo, cê não teve habilidade, mesmo que fosse dois, eu te matei pela metade Matou nada, cê não foi inteligente, cê é tubarão, ganha quem tiver mais dente Então cê tá perdido, cê já perdeu, tem só dor no céu da boca e tu já se fudeu Ganha quem tem mais dente aqui nessa fraqueza, se for quem é mais feio, você ganha com certeza Ah, meu amigo, é o mais dente, essa batalha, ganha quem tem mais mente Você não rima, é porra nenhuma, meu mano, se liga no improvisado Você se ganha de mim, é porque o Gustavo Lázaro tá do teu lado O bagulho aqui é embaçado, deixa eu falar, como é que é rim em brasa E o outro tá me roubando, mas não tem coragem, ficou trancado em casa Fala o seguinte, junto a você, o Dimas e o da troquinha Pode vir os três, vai cair os três Tudo fraque, só um sangue, olha só seu bigode Mano, seu bigode é muito feio, parece até futebol Tem jogador pra cada lado e um gol no meio Você não é artista, só faz arte cênica Quando perde na rima, apela pra polêmica Sempre cê faz isso, você não é verdadeiro Quer bater no jurado, passa por mim primeiro Você quando não perde na rua, é aí, mas tu perde na rua Tu, ah é, eu nunca vi batalha sua Mas tá tranquilo, mano, pra mim você perde Você não me ganharia nem se você fosse nerd Todas suas batalhas são ataque pessoal O que aumenta teu rio, diminui sua moral Essa aqui é a vida, cê sabe eu vou além Você pode até não me conhecer, mas eu nunca falei mal de ninguém Você nunca falou mal de ninguém Bate de frente que o Johnny é o trem Você falou que eu abaixo minha moral, só não abaixo a sua porque tu não tem Mas vamos ficar tranquilo assim Mano, sabe o que é que o Johnny resolve? Vê se você consegue me ganhar mais, honestamente, aí ela sobe Tubarão, bauebe seu voto Tubarão, dois a um Não sei pra que que me chama, se é pra jurado me roubar, puta de pariu Tubarão, próxima fase Agora você vai me falar e eu acho que não Você disse que eu fui lá na sua produtora E você que plorou pra gravar comigo e com os ilusão E eu disse que não Cid, sabe que você é toma drible agora Sabe qual que é o pesadelo do MC É supo de abacaxi que vem da boca pra fora Aê, sem calor Primeiro a aldeia não chama ela Geral compreendeu Quer fazer unção comigo depois não quer Aí perdeu Não fica entendendo o bagulho meu mano Não compreendeu Graças a Deus eu encontrei uma pessoa que chora mais do que eu 2, 1, 2, 1 Aí eu sei que agora olha pra mim, na verdade cê tá pagando de mal, não tô conseguindo entender Lá no cabarim, ai, vão me chamar de branco e bem boy, o Johnny vai me defender Ei, então eu tô chegando, essa é a verdade, você mano aqui tá de deboche Falo que eu que sou mascote do Krauk, esse aqui que eu recebo no janeiro do Orochi Ah, demorou, cê quer freestyle bom, então hoje eu tô vendendo Ô pap, eu chego no freestyle só desenvolvendo, cê veio cheio de joia porque dá pra ver Que a sua ideia tá muito opaca por dentro, mas tudo bem, eu chego aqui nessa lição Eu faço rap do meu coração, te trouxe de São Paulo pra Brasília do meu bolso E é assim que você mostra toda a sua gratidão? Aí meu parceiro, tô sem limite, ainda bem que cê não aceitou o feat Se desse feat você ia se fuder, se ele inveja o Orochi ele vai invejar você Ainda tenho mais uma, então se acostuma porque eu tô na minha casa A ponte lá de WM já em brasa, porque eu sou WM e deixo o salve pra nada Aê, compreendeu? O WM tá rimando em casa, geral que já percebeu Mas tu não representou a tua casa E ninguém aqui se surpreendeu Porque tu perdeu a tua moral Quando pisou no nacional, ela foi uma surra e perdeu Ele colocou no nacional e perdeu Pelo menos ele foi partificado E você que tomou a bota do 90, eu tô roçando E todo mundo ainda ganhou roubado Tá? E agora eu vou falar com você Que gatou o dinheiro do seu bolso É o mínimo que um aplicador de batalha tem que fazer pra valer o esforço O cara chega e fala de Orochi Pra mim já é clichê Se eu ganhei o melhor MC que já existiu Imagina o que eu faço com você Trocaram o Orochi pelo lixo da gatação O lixo da gatação Isso é rima de improvisação Que sai da caixa da Pandora O apavoro da ave tá doendo até agora Orochi A confusão do caralho não deixa pra depois Faz o seguinte, pode vir que eu boto nos dois Aê Meu amiguinho É por isso que hoje você já fica piraninho Bate nas dois, não me desespero Não se garante Da outra vez foi dois a zero Aê Sem domínio alvano, esse trouxa aqui saiu chorando. Tudo bem, sem recalque, do que adianta se todas as riveros do krauk? Você é um pivete e esse seu vídeo até estourou na internet. Você que é pivete, você gosta do krauk? Abaixa ali e paga um boquete. Quando você tava tentando, meu mano, eu tava ralando, tava acontecendo, tá ligado? Não é Snoop Dogg, aqui cê se fudeu, você que quer ser os cara. Nessa porra eu vim ser eu, tá ligado? Então repara, W, M, isso é fato, com a K, U, B na frente. Catch your fellow, de BMW, tá ligado? Meu mano, aqui você dá fala, tô virando sua carcaça, eu vou jogar no porta-malas. Pois tira dentes, é a minha quebrada e eu trago rima no R.A.P. Sei que o krauk quer ser o krauk, de onde eu venho ninguém quer ser você. Ó, que eu já vou desenvolvendo, cê tá bem ligado aqui na moral. Que só quer culturar de hip-hop, quem faz rima é aguentar ser real. Mas é sempre assim, meu mano, cê sabe, na moral, ninguém quer ser eu, porque não conseguiram fazer igual. Não quero que ninguém seja, porque eu não sou exemplo. Quero ser o melhor pra mim, pra quem me ama, vai vendo. Você só é exemplo pra quem te ama, tá ligado? Parceiro, sou sujeito homem. Sou exemplo aqui no microfone, levando paz pra quem já passou fome. Por isso mesmo que eu chego fazendo o rap aqui na batida. Pra quem mordeu o rap por um prato de comida. Cala a boca, vitimista do caralho. Eu vou te mostrar agora o valor do meu trabalho. Eu não tive pai, meu mano. E aqui faço frio. Eu também já passei fome, porra, mas eu tô aqui. Ei, já vem me chega na rima. Ele já logo engatilha. Você não teve um pai? Entendo casos de família. Já sigo aqui, tá ligado? Parceiro aqui, eu já vou te dizer. Esse problema não é meu, sua história é boa pro SBT. Só pra você ver, meu mano, como tá com pressa. Esse que representa, olha só, é só conversa. Eu mostro, meu mano, como você rima mal a beça. Sua dor importa, né? A dos outros não te interessa. Então vamos pra nossa lista dos salves aqui. Porque depois dessas batalhas aí, velho. Você vê que assim, tipo, vai. Às vezes a batalha tá tão de igual pra igual. Que alguém tem que mandar alguma rima antes que o outro lhe dere. Por isso que o salve primeiro aqui hoje vai pra Sara Gabriele. Ô louco, tudo a ver com o tema de hoje. Porque a gente gosta é assim. Depois da Sara Gabriele, o salve vai direto pra Evelyn. Muito obrigado. E o negócio aqui agora eu vou ter que compartilhar. O salve agora é do Leandro Salves. Que pediu pro TH voltar a rimar. Obrigado, camarada, por acreditar no talento. Eu vou voltar a rimar, mas esse ainda não é o momento. Se eu pudesse fazer um freestyle aqui pra você. Ia mandar um salve pra gente desenvolver uma caminhada e uma jornada. Isso daqui foi mais um vídeo do Rimas elaborado. Satisfação. Desculpa não tá nas batalhas aí, irmão. Mas em breve a gente pode voltar com novidades. Então segura aí. É nóis, hein? Muito obrigado pela consideração. Satisfação.